Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Todos ansiosos aí por mais um momento de muita aprendizagem? Então vamos começar, olha lá! Nossa aula de hoje é na área de linguagem e o nosso tema é um conto de fadas diferente. O que será que vai acontecer aí nesse conto de fadas, segundo ano? O que será? Então, nós estamos aprendendo mais um pouco sobre esse gênero textual, que é conto de fadas e nós já vimos aí alguns contos, já iniciamos, já conhecemos aí algumas histórias, fizemos algumas leituras, teve até a participação especial de uma bruxa malvada que veio aqui, queria tomar o meu lugar, ficar aqui dando aula para o segundo ano, mas eu não deixei, né? E nós já iniciamos, aí já vimos algumas histórias, então vamos dar continuidade e ver o que vai acontecer aí nessa aula de hoje com esse conto de fadas diferente. Então vamos lá? Então, olha só, nós já vimos que os contos de fadas são textos narrativos, certo? Ou seja, tem alguém ali contando aquela história, tá bom? Essa pessoa que conta a história, ela também pode participar da história ou não, ela pode apenas estar realmente contando a história sem participar, tá? E o conto de fadas, ele tem a estrutura ali do começo, olha lá, começo, onde a Pró está passando a seta, o meio e o fim. E o que é que tem lá no começo, Pró? Então, no começo do conto de fadas, no começo do nosso texto, a gente vai usar expressões que vão marcar o tempo em que a nossa história está acontecendo, tá bom? Pode ser que a gente não use uma expressão que diga o tempo exato, tá? Então, por exemplo, você não precisa, ou talvez você até nem encontre um conto de fadas que diga, essa história aconteceu no ano de 2021, mas a gente tem aqui, olha lá, algumas expressões que marcam o tempo, que às vezes é um tempo incerto. Então, ó, era uma vez, a gente não sabe quando, mas ó, era uma vez, um belo dia. A gente não sabe que dia foi, pode ter sido ontem, como pode ter sido há milhões de anos, tá? Há muito tempo, certo dia, naquela noite. Então, geralmente, os contos de fadas, eles vão começar com essas expressões, tá bom? Que vão ali marcar o tempo, muitas vezes não vai dar ali o tempo exato, né? Que essa história aconteceu, mas de qualquer maneira está marcando ali o tempo, tá bom? Lá no meio do conto de fadas, né? Nós vimos que o conto de fadas tem um começo, ele tem ali o desenvolvimento onde vai ter um problema, né? Que nós já vimos que geralmente é quando acontece ali uma situação de sofrimento com o personagem principal, que geralmente, né? São os príncipes, as princesas. E aí, no meio, justamente para introduzir, para começar a falar desse problema, também utilizamos algumas expressões, como, por exemplo, ó, então, e assim, há muito tempo, quando, de repente, depois que... Então, são expressões, né? Que são usadas geralmente ali no meio, né? Do conto, principalmente quando a gente vai começar a falar dos conflitos, né? Dos problemas, daquela situação que a personagem principal, né? Vai sofrer. Então, por exemplo, nós fizemos, né? Fez com vocês a leitura de A Bela e a Fera, né? Então, por exemplo, quando chegou, ela começa falando, né? Era uma vez um príncipe que estava dando uma festa no castelo e chegou a bruxa, ofereceu a rosa, ele não aceitou. Isso aí foi o início. Mas quando chega lá no meio, quando a bruxa vai jogar um encanto no príncipe, que ele vira a fera, a gente já começa a falar. Porque até ali estava tudo bem, estava tendo uma festa bonita. E aí vai começar, ó, quando de repente a bruxa jogou um encanto no príncipe. Olha lá a expressão, quando de repente, ou então, certo? E lá no final também nós utilizamos algumas expressões, né? Que marcam que nós estamos chegando no final da nossa história. Geralmente também utilizamos quando o conflito já foi resolvido, aquele problema já foi resolvido e a gente só está finalizando a história, certo? Então, ó, por exemplo, aqui algumas expressões. Desde então, por fim, até que então, finalmente. Então, são algumas expressões que nós utilizamos para marcar ali que a nossa história terminou, certo? Olha lá, na nossa última aula sobre conto de fadas, nós fizemos a reescrita do conto A Bela e a Fera. Não foi? A Pro contou para vocês aqui através de algumas imagens e a Pro foi narrando a história da Bela e a Fera e a Pro pediu para vocês fazerem a reescrita desse conto, né? E o que é reescrever, Pro? É você escrever esse conto da maneira como você lembra, tá bom? Os detalhes que você lembra, certo? Quem lembra que nós fizemos a reescrita do conto A Bela e a Fera? Então, fizemos a reescrita desse conto, certo? Bom, e agora nós vamos ver aqui alguns contos de fadas que são clássicos, né? Vamos conversar mais um pouquinho aqui sobre o conto de fadas antes da gente iniciar a atividade do dia, certo? Então, nós vimos que os contos de fadas, eles não eram textos infantis, né? Na verdade, eles eram textos para adultos, só que eles começaram a ser adaptados por alguns escritores importantes, certo? Como Charles Perrault, Irmãos Green. Então, eles começaram a ser adaptados para que as crianças também pudessem ler essas histórias, tá bom? Então, nós temos alguns contos de fadas que são clássicos, que são bem conhecidos, ó. João e Maria, por exemplo, nós, inclusive, já lemos, né? João e Maria em uma aula que nós tivemos de matemática e ciências da natureza, quando falamos sobre localização. E também é um conto que o segundo ano já conhece, já conhece a história, né? E é um conto muito clássico, né? Muito conhecido. Então, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, que também é um conto muito conhecido, Pinóquio, Branca de Neve e os Sete Anões, é um dos contos aí mais conhecidos, A Bela Adormecida, que é ali a história da Princesa Aurora. Cinderela, nós também já vimos, não foi? Cinderela, a Pro leu esse livro para vocês aqui. A Bela e a Fera, que foi a história que a Pro contou ali usando as imagens, a Pro trouxe até a música tema, não foi? Da história Bela e a Fera, que é uma música muito famosa, muito conhecida. Rapunzel, olha lá, outro conto de fadas bem conhecido. Rapunzel, Peter Pan, A Princesa e a Ervilha. A Pro também leu esse conto para vocês, lá no início do ano letivo. Lembram? Aquela história da princesa que chegou no castelo em uma noite de chuva, os reis daquele reino não estavam acreditando que ela era uma princesa, até que a rainha resolve fazer um teste com ela, coloca uma ervilha debaixo de vários colchões para ela dormir. No outro dia ela fala que dormiu muito mal, porque sentiu alguma coisa lá debaixo do colchão. Lembram? A Pro contou essa história também, inclusive, a Pro fez até o reconto dessa história, né? A Pro criou a versão, eu criei a minha versão dessa história, onde a princesa não aceitava se casar com o príncipe, né? Porque ela não aprovava a atitude dele de só querer casar se fosse com uma princesa princesa de verdade, ele não queria casar com outra moça que não fosse princesa, não é? Então, a Pro até criou uma versão dessa história aqui junto com vocês. Então, esses são alguns, né, dos pontos de fadas aí, dos mais conhecidos, dos mais famosos, que nós temos aí, né, como herança para, né, para a gente conhecer esse gênero, tá bom? Bom, e hoje nós vamos ter um cinema, tá bom? A Pro vai passar um vídeo para vocês e eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa história de hoje que a Pro vai passar, tá certo? Então, vamos lá. Essa história tem a ver com uma cesta cheia de gostosura, tem a ver com uma capa vermelha com chapéu e tem um lobo. Que história será essa segundo ano? Ah, tô curiosa também. Então, vamos lá? Olha lá. Que história será essa? Chapeuzinho Vermelho Chapeuzinho Vermelho era conhecida por causa do capuz e do lenço que sempre usava. Um dia, sua mãe pediu para ela levar uma cesta para a avó. Chapeuzinho, você precisa levar essa cesta na casa de sua avó. Ela está doente e esta cesta vai fazê-la mais feliz. Vá pela estrada da vila que tem muitas casas conhecidas e você estará segura entendeu? Entendi, mamãe. Chapeuzinho Vermelho pensou que se fizesse uma coisa muito boa não teria importância sair um pouco da estrada. Ela amava muito a sua avó e por isso saiu pelo bosque à procura de flores. Acho que minha avózinha vai gostar dessas flores. Esta aqui sim. Esta não. Esta sim. Olá. É um belo dia para colher flores, não é mesmo? São flores para minha avó. Ela está muito doente e precisa de um lindo presente. Mas que menina encantadora. Deve ter uma avó muito querida. E onde mora sua avó que merece uma cestinha tão arrumadinha com estas lindas flores? Minha avó mora uns 15 minutos pelo bosque. mas indo pela vila demora mais. Minha mãe diz que o bosque é perigoso. O bosque perigoso? Não! Eu garanto sua segurança até a casa da sua avó. Eu irei na frente e ninguém vai incomodá-la. O senhor é mesmo muito bondoso. Assim eu poderei ver a minha avó mais cedo. Muito obrigada. De nada. Eu vou indo e não se preocupe. Espere, senhor. Tome uma flor. Muito agradecido, meu petisco. Quero dizer minha queridinha. Enquanto o chapéuzinho vermelho colhia flores no campo o lobo adiantou-se chegando bem antes na casa da avó. Vovózinha! É a chapéuzinho vermelho. Quem é? A vovó é surda? Quero dizer, sou eu, vovó, a chapéuzinho. Pode ficar tranquila. Não tem nenhum modo mal aqui. Quem está aí? Acho que vou quebrar essa porta. Vovó, sou eu, a chapéuzinho. Ah, é você, chapéuzinho. pode entrar. A porta não está trancada. Socorro! O lobo agiu rápido, engoliu a avó inteirinha e ficou esperando o chapéuzinho vermelho na própria cama da avó. Enquanto isso, chapéuzinho já estava chegando na casa de sua avó. Nossa, vovó, a senhora está mesmo muito doente. Para que servem essas orelhas tão grandes? Para melhor ouvir você, docinho. Oh, e que olhos grandes, vovó. Para vê-la melhor, querida. Mas, vovó, e para que servem esses dentes enormes? Ora, meu petisco predileto é para bocanhá-la de uma vez só. Tocorro, um lobo, um lobo. Vem aqui, petisco, não pode fugir assim. Mas, perto dali, caçadores estão à procura de um lobo que tinha deixado pegadas no chão. Ouviu isso? Vamos! O lobo está atacando! Não, senhor lobo, não! A minha avó está na barriga desse lobo! Então, o caçador abre a barriga do lobo e a avó de Chapeuzinho está ainda viva lá dentro. Obrigada, senhores caçadores. sem vocês eu não ia mais ver a minha netinha. Era o nosso dever, senhora. Ainda bem que chegamos a tempo. Obrigada, senhor caçador. Agora posso entregar as flores para a minha avózinha. Muito legal, né? Essa é a história da Chapeuzinho Vermelho. É a versão clássica, a versão que nós conhecemos que foi escrita pelo autor da maneira como ele imagina que realmente aconteceu, tá bom? E é a versão que é mais conhecida, que é a versão onde a Chapeuzinho desobedeceu ali a mãe, a mãe falou com ela que não falasse com estranho, que não desviasse do caminho, que fosse pelo caminho que é, que era mais seguro para ela, ainda mais que ela era uma criança, estava sozinha, e aí a Chapeuzinho acabou desobedecendo a mãe e aí acabou encontrando o lobo, o lobo enganou, né? A Chapeuzinho, como vocês viram, e aí engoliu ali a vovó, chegou primeiro, engoliu a vovó, tentou engolir a Chapeuzinho, só que ela teve sorte porque tinham caçadores ali que conseguiu, né, deter aquele lobo, tirou a avó da barriga do lobo e todo mundo ali viveu feliz, certo? Então, essa é a versão clássica do conto de fadas, né, da Chapeuzinho Vermelho. Hoje nós vamos falar sobre reconto, tá bom? O reconto é algo que vocês até já conhecem, a Pró falou antes do vídeo sobre a versão que nós criamos lá no início do ano letivo, eu criei aqui representando, né, o segundo ano, a versão, a minha versão da história da princesa e a ervilha, não é? Eu também já criei versão de fábula, quem lembra que a Pró criou a versão da fábula a raposa e o corvo, então a Pró já criou aí a versão para a fábula raposa e o corvo e a Pró também já criou uma versão para o conto de fadas a princesa e a ervilha. Então essas versões que nós criamos mudando características da personagem, né, mudando o final muitas vezes é o que nós chamamos de reconto, tá? Reconto é diferente de reescrita. Na reescrita vocês reescreveram o conto da maneira como vocês lembraram, tá? A Pró não pediu na reescrita para ninguém mudar nada, era para tentar lembrar a história que a Pró contou e reescrever esse conto. Aqui nós já vamos fazer algo diferente que é o reconto. Para vocês entenderem melhor o que é um reconto, a Pró trouxe algumas versões aqui de recontos famosos que nós temos aí, filmes, séries, né, que são recontos aí de contos de fadas, tá bom? E aí a Pró vai mostrar, olha só, nós temos aqui, por exemplo, quem conhece esse filme aqui, ó, Malévola. Pró, o que é a Malévola? A Malévola é a versão da história, né, é um reconto da história da Bela Adormecida, né, que é aquela história que a fada, uma fada não foi convidada para o baile, para apresentar a princesa e aí ela joga ali uma maldição na princesa que quando ela fizesse 15 anos ia cair em um sono profundo e só acordaria quando fosse beijada por um príncipe. Só que nessa versão aqui, olha lá, Princesa Aurora, essa fada, ela é boa, ela não é má, ela não amaldiçoou a princesa, ela é muito amiga da princesa, tá bom? inclusive ela tem a princesa ali como uma filha e a princesa também tem a Malévola como uma mãe, então isso é um reconto, tá? A pessoa que escreveu aí esse filme, ela recontou a história do jeito dela, tá bom? Nós temos outros recontos, ó, a madrasta lá da Branca de Neve, ela é má, lembram da madrasta da Branca de Neve? nós temos aí, ó, a versão clássica onde ela pergunta ao espelho, né, espelho, espelho mesmo, existe alguém mais bela do que eu e ela dá a maçã envenenada ali pra Branca de Neve, certo? Mas na versão aqui da série Once Upon a Time, ela já é boa, os vilões, ó, alguns vilões são do bem, alguns vilões conseguem lutar, tá bom? Ela faz parte dessa série, então ela é do bem, ela sabe lutar, nós temos um outro personagem que é conhecido de um outro conto, que é Rumpetinhos, que também aqui ele é do bem, ele não é um vilão do mal, então, ó, essa série é um reconto de alguns contos, tá bom? Onde os personagens, eles têm características diferentes do, da história original, certo? E olha lá que legal, vilão do bem. Olha lá, nós temos aqui, ó, a versão onde a princesa é uma guerreira, na verdade, então, nesse filme é muito, ele, ele traz uma característica diferente, porque nesse filme aqui, a princesa é uma guerreira, geralmente, nos contos de fadas, as princesas são meninas frágeis, são meninas que sofrem, que choram muito, né? Não que, porque ela é guerreira, ela não tem aí o momento onde ela não fique triste, que ela não chore, mas assim, não é uma característica das princesas, né? Elas saírem por aí lutando, né? Entenderem aí de artes marciais, de espada, já no filme aqui, a princesa, ela é uma guerreira, ela luta mesmo ali, de igual para igual, certo? Agora, olha lá, outra versão, né? De princesa diferente, porque, nós temos aqui o filme, Shrek, e nós temos um príncipe e uma princesa diferentes, eles têm características diferentes, aqui, no caso, são as características físicas, tá? Por que, Pró? Porque, geralmente, os contos, se nós formos observar as versões clássicas dos contos, então, ó, Branca de Neve, a Bela Adormecida, a Bela e a Fera, os príncipes e as princesas são, né, seres humanos, geralmente, né, tem cabelinho liso, né, tem um padrão ali, né, na estética, tem um padrão de beleza, já que, não. Ó, se vocês observarem, ele é um ogro, tá? Ele já não é um ser humano, ele é um ogro, ele não tem um padrão de beleza como lá nos contos clássicos, a mesma coisa é a Fiona, tá bom? Ela também não tem aquele padrão de beleza, tá? Daquelas princesas de cabelinho louro, então, é uma versão, é um reconto aí, transformando essas características, tá bom? Já nessa versão, ó, ela também é uma guerreira, olha lá, Fiona, ela é uma guerreira e ela comanda ali, ó, um exército de ogros, tá bom? Olha lá, temos um outro reconto aqui, que é o filme Para Sempre, Cinderela. Esse reconto, esse filme, ele já é um pouco mais antigo, é do ano de 97, 98, se eu não me engano, vocês ainda não eram nascidos, tá? Mas de vez em quando, eu vejo esse filme passar aí na TV aberta, e é um filme, é, que conta a história da Cinderela um pouco diferente, porque, pronto, lá na história, na versão clássica da Cinderela, a madrasta, ela tem duas filhas que também maltratam a Cinderela, já que nessa versão, a Cinderela realmente, a madrasta tem as duas filhas, tá bom? Só que uma das filhas ajuda a Cinderela, gosta muito da Cinderela, inclusive, essa filha tem até um final feliz com a Cinderela lá no castelo, porque no final a Cinderela reconhece que aquela menina, ela realmente não concordava com o que a mãe e a irmã faziam com ela, ajudava ela, compreendia, certo? Então, Cinderela ainda reconhece isso, e essa filha, né, da madrasta, essa filha que era boa, que gostava da Cinderela, termina ao lado da Cinderela no castelo, tá bom? Olha lá, já aqui nós temos, ó, outra versão da Branca de Neve, que é Branca de Neve e o Caçador, onde a Branca de Neve também, ó, é uma guerreira, tá bom? Olha lá, uma versão de João e o Pé de Feijão, que também tem características diferentes, tá bom? Então, nós temos vários recontos, ó, João e Maria, também uma versão com características diferentes, então, segundo ano, são vários recontos, enrolados, enrolados, onde ele apresenta vários contos aí, misturados em uma única história, então, são vários recontos, vários exemplos de recontos que nós temos aí, tá bom? Agora, olha lá, o que é um reconto, pró? Ó, é uma construção de um texto já existente, ou seja, é uma imitação de um texto modelo, então, a gente vai pegar um texto que já existe, certo? Seguindo os passos da aula anterior, como é que vocês vão fazer o reconto? Vocês fizeram a reescrita, agora vão fazer o reconto, então, o reconto, vocês vão fazer um rascunho, vão corrigir, procurar aí se tem alguma palavrinha que escreveu errado, se precisa ainda consertar ali alguma coisa na pontuação do texto, se deu espaço da margem, e aí, depois que fizer a correção, vão passar a limpo, tá bom? E vocês precisam conhecer o texto original, organizar as ideias e escrever o texto com as suas palavras, tá bom? Então, vocês precisam conhecer o texto original, tá? Vocês vão organizar as ideias desse texto, o que aconteceu, e aí, depois, você vai ver o que vai mudar, tá certo? E a versão que vocês vão fazer, vão criar, é uma versão do conto de fadas, Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Então, o que a PRO quer é que o segundo ano, faça o reconto da história Chapeuzinho Vermelho. Eu até trouxe aqui, a minha versão da Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Que eu vou mostrar agora para vocês, mas vocês podem fazer aí, e inclusive depois que vocês assistirem esse reconto, a PRO quer que vocês coloquem aí nos comentários, se vocês gostaram, se não concordaram, se concordaram, o que é que vocês mudariam, e já muda lá no reconto de vocês, tá bom? Então, vamos lá? A PRO vai passar aqui agora, tá? Deixa a PRO passar aqui, vamos lá? Então, era uma vez, olha lá, a Chapeuzinho Vermelho, que é a minha versão, tá? Era uma vez, uma menina, chamada Chapeuzinho Vermelho, que ganhou esse nome, porque sua avó me deu, uma capa, né, com um cabelo vermelho, que ela adorava, ela não tirava, portanto, ela foi apelidada de Chapeuzinho Vermelho, certo? Chapeuzinho Vermelho, morava com a sua mãe, e um dia, a sua mãe lhe deu uma cesta, e, falou com ela, Chapeuzinho, leve essa cesta de biloseimas para sua avó, porque ela está muito doente, mas atenção, não fale com estranhos, e não desliga o caminho, sim mamãe, vão para a casa da vovó, disse Chapeuzinho, Chapeuzinho, resolveu colher flores, para dar de presente a sua avó, que estava muito doente, até que, olha lá, o lobo mau, aparece na história, e ele começa a conversar com Chapeuzinho, ô menina, o que você está fazendo? Ah, senhor lobo, estou colhendo flores para minha vovó, ela mora muito longe daqui? Não, ela mora logo ali, eu já estou chegando, ah, então, tá bom, o lobo muito esperto, correu para a casa da vovó, né, chegando lá, olha lá, ele deu um pulo, e dormiu a vovó, em seguida, ele pegou as suas roupas, e se vestiu, e ficou esperando a Chapeuzinho, até que a Chapeuzinho chegou, olha lá, e perguntou, vovó, a senhora está tão diferente, porque essas garras tão grandes, é para te abraçar melhor, minha netinha, E por que esse nariz tão grande? Ah, é para te cheirar melhor, e esses olhos enormes? Ah, é para te ver melhor, e essa boca enorme, vovó? Ah, é para te comer melhor, petisco, venha cá! Então, olha lá, o lobo saiu correndo atrás da Chapeuzinho, que saiu desesperada pela floresta, gritando, pedindo socorro, olha lá, socorro, socorro, um lobo! Até que, um caçador, que passava por ali, resolveu ver, ver o que estava acontecendo, e ele, chama o lobo para uma conversa, então o caçador fala, senhor lobo, o que o senhor está fazendo? E o lobo responde, ah, eu quero comer essa menina, eu quero que ela seja o meu petisco, porque eu estou com muita fome, então, o lobo começou a falar, senhor lobo, o senhor acha correto ser um lobo mau? O senhor acha que as crianças, que estão ouvindo essa história, vão gostar da sua atitude? O senhor quer que as crianças, não gostem do senhor? Então, o lobo pensou, pensou, e resolveu falar com a Chapeuzinho, né? Chapeuzinho, me perdoe, a partir de hoje, eu vou ser um lobo bom, e ele deixou a vovó sair de dentro da barriga, olha lá, e a partir daquele dia, o lobo mau, passou a ser um lobo bom, e ele nunca mais tentou engolir ninguém, de vez em quando, ele ia lá na casa da vovó, visitar a vovó, e a Chapeuzinho Vermelho, e todos viveram felizes para sempre, ó, fim, então, segundo ano, a atividade de vocês, vai ser criar o reconto, tá bom? A versão de vocês, tá? Essa foi a minha versão, comenta aqui embaixo, se vocês gostaram, o que não gostaram, o que mudariam, e já muda lá na história de vocês, e quem fizer aí, o reconto da Chapeuzinho Vermelho, pede ao papai e a mamãe, para gravar um vídeo, postar no Instagram, e marcar a Secretaria de Educação, para a gente ver a versão de vocês, tá bom? Ó, um beijo, até a próxima aula, tá? Tchau, tchau, segundo ano.